Eu sou Fernando Siqueira, sou diretor de comunicações da IPED, Associação Dirigida da Petrobras, sou também presidente do Conselho Fiscal da Petrobras. Estou aqui prestigiando essa audiência pública que o Paulo Ramos está promovendo, que é muito importante, porque os empregados estão sofrendo uma pressão grande pelo acordo coletivo, receberam uma proposta dizendo que era o ultimato, que aquela era a última, que não era aceitável, pegar ou largar, rejeitaram a proposta e agora estão passando a baixa senada da Petrobras para anular a votação, quer dizer, isso é uma coisa que fere a democracia e não pode acontecer.